vai ser o campeão até que dá você lembra todos que coloque aí é melhor colocar pra mim aí vai ser Samson Rad cara eu acredito bastante em o Pedro Jack de Rafa o Rubiel aí cara que tanto tão falando aí a mídia tá cavando o Rubiel a perna dele é apagada demais e muito grande então assim ele vai ser um cara que vai vingar ele vai dar bom mas não bom ao nível de ganhar a Olímpia eu acho que ele pode até figurar mas não pra ameaçar o top 3 ou 4 e nem 5 eu acho agora o Dauda o Rádio Chopin o Andrew Jackett o Rafael Brandão eu ainda ficaria em dúvida entre o Rossi mas eu acho que o Della Rosa não segura o Rossi eu acho que o Justin Rodrigues pode segurar o Violet eu acho que não segura o Rollshead tem que chegar bem pra segurar mas o Rollshead é bom o Rollshead entra quase no mesmo no mesmo critério do Iain não tem separação mas é muito grande muito seco tá ligado? ele subiu mal no Olimpa que o Rafa o Rafa ficou na frente dele no Olimpa não eu não acho que ele fique na frente do Rafa não eu falo na frente do Rossi entendeu? por conta de quando virar de costas o Joaquim também né tinha muito grande mas muito grande mas que é fim de carreira já também eu acho que não ameaça mais nem o próprio Rubiel se brincar se brincar né eu acho que o Rubiel ganha dele tranquilo sim John Della Rosa também infelizmente tá no fim de carreira pode ser que consiga alguma coisa mas perdeu o tempo dele e é isso acho que vai ser isso aí eu acho que o Rafa ainda fica na frente do Andrew pelo que eu falei sim pode ser pela estética oscilações do Andrew eu acho se fosse apostar eu apostaria Dauda Harry e Rafa top 3 e 4-5 aí seria o Jacked e a questão eu acho que eu colocaria o Rollinshead mas eu acho que o Rossi pode vencer Rossi ou Rollinshead dá pra ligar o top 5 isso e o Mosqueira é o Rubiel esse Rubiel tá tá na boca do povo é tá mas porque ele tá ele é novo né chegou grande pra caramba quantos anos ele tem? se eu não me engano é vinte e poucos né vinte e seis vinte e oito é pouco eu sei que ele é novo ele é novo nossa ele é tão novo assim acho que é vinte e oito eu acho tem uma matéria aqui dia do oito de novembro falando que ele tem vinte e oito anos vinte e oito no Google tá galera não sei se se bate foram feitas as comparações do Rubiel versus o Coleman os dois com vinte e oito anos o que que você achou eu tinha nessa comparação é ali junto com o Coleman cara é que é assim ele tem mais potencial do que o Coleman visualmente mas ele não chega nem perto do que o Coleman chegou é quando você pega o Coleman com vinte e oito o recurso do Coleman com vinte e o Coleman mesmo falou praticamente passava fome é ele sacou aí pro Coleman Coleman deve ter pensado tadinho é não tá achando que ele tem proporções muito boas por exemplo aquela fibra no peitoral o duplo bíceps de costas dele é um duplo bíceps de costas mas eu acho que o que mais segura ele é a perna essa foto de lado dele que é o carrossel é no espelho aí eu acho que o que mais segura ele é a perna ou não colômbia né parece que ele tá indo by né na Binus parece a Binus essa foto da academia o Alex vê se nas fotos marcadas dele tem ele do lado do Coleman duas semanas atrás na Binus por causa das anilhas de Capitão América no marcados ali do lado de Reels agora pode ser que o que é que o Rubial faça talvez ele treine muito essas pernas e ela fica inflamada e ele chegue no Arnold e dê aquele descanso de dez quinze dias e aí a perna chega cortada agora inchada do jeito que ele chega mas é um cara fora da curva né demais ele é amador demais ele é 28 anos esse volume todo aí já tá causando aí no profissional o cara o cara era amador até outro dia né ele tem cinco anos pra ir pro auge que falam que é 33 anos né no bodybuilding começa o auge né aos 33 começa isso tipo assim atinge o auge pra ir se aperfeiçoando e o Big Eurieman que apareceu gigante aí eu acho que o Big Eurieman já deu mano não é tamanho é mas não tamanho nunca foi o problema pra ele ele deu uma mirrada deu uns tempos pra cá mas tamanho ele postou umas fotos antigas não sei se mas é expansão dorsal não e também tem o vídeo abre o vídeo descendo descendo tem o vídeo aí ó ó o tamanho do Big Eurieman um ombro bem diferente do outro né cara é é nítido isso né meu Deus parece que ele tem tamanho ele tem tamanho pra sempre tá ali no top isso aí é sem dúvida parece que é inflado né cara é estranho né ele foi cobaia né a gente sabe que o Big Eurieman ele foi um cara que você pega o Big Eurieman de 2009 pega o Big Eurieman de 2012 mano cara subiu tipo 30 40 quilos com condição é muito estranho né a musculatura dele né é é é só cheia a gente sempre achou que o Big Eurieman ia ia ganhar densidade com os anos e ele não ganhou ele não chegou perto de ninguém o Rubiel Mosqueira tem mais densidade que ele tanto que ele chegou seco né ele ganhou seco o Olympia mas não tava bem seco mas não era denso não com a densidade que a gente espera de um Olympia né é um cara será que ele pode voltar o que você acha dele voltando pro cenário profissional não eu acho que ele briga entre os 6 7 mas mas você acha que ele brigar nos 3 eu acho difícil eu acho difícil não ameaça mais né não primeiro que ele já tem um shape cansado e pra os caras valorizarem ele ele teria que ter pelo menos uma certa desenvoltura com alguma coisa pros caras falarem não não dá pra pôr ele mais pra frente mas o cara não tem a desenvoltura como campeão ele o shape dele tem várias falhas que os outros caras não tem por exemplo você bota eu pra mim o Rádio Chopin no segundo título do Big Eurieman o Rádio já tinha que ter levado ali tá entendendo você foi um cara que falou isso e eu acho que podem até deixar tolerarem o Big Eurieman mas o que os caras querem é que ele saia fora você tá ligado né chega um ponto em que o próprio Coleman falou que pediram pra ele parar não sei se você chegou a ver essa época sim o Coleman falou querem que eu me aposente de todo jeito porque eu não acredito que o cara vai dizer assim você é o campeão mas eu não vou mais te colocar como campeão seu físico é o melhor mas eu acredito que os caras pressionam não sai deixa outro mais novo sim tá ligado o Big Eurieman já tá com seus 40 anos já né é por aí já tá ali naquela idade ali que o cara já começa a primeira vez que eu vi o Big Eurieman foi em 2013 quando eu olhei eu tava na Bahia já tinha uns dois anos morando lá e aqui no em São Paulo eu acompanhava muito o fisiculturismo quando eu cheguei lá deu um tempo até eu me adaptava eu não tava acompanhando tanto eu lembro quando eu vi o Big Eurieman eu acompanhava toda a temporada quando eu vi o Big Eurieman no New York Pro eu falei porra sumi que esse cara do nada brotou eu achei que ele já era um cara que já vinha brigando aí era a estreia do cara no profissional o cara já chegou passando o carro em todo mundo entendeu chegou impressionando então né eu não lembro pouco a trajetória que o Rubial tá fazendo não porque o Rubial não chegou ganhando de ninguém na época ele chegou ganhando do Victor Martínez que era um cara em alta ainda na época entendeu fora mas em 2013 o Victor Martínez já não era o cara que foi né mas o Rubial subiu contra o Sancho ó mas não chegou nem pra não deu cheiro não deu cheiro ele ganhou pra Juan Morel ele ganhou pra Cedric McMillan foi uma quantidade boa viu o Victor foi só o segundo entendeu entendi então ele chegou passando um carro nos veteranos que tava ali no auge tudo tipo assim ele ganhou no ano pra o Victor no ano seguinte ele ganhou pra o Juan Morel que tava em alta ganhando tudo os caras dominavam o New York vocês sabem nessa época sim sim entendeu Juan é o Juan diz o Morel é ele é ele treina ele é de lá ele treina na Baby Friends de lá era totalmente regionalizado aquele campeonato total bairrista pra caralho é nossa aquele campeonato ali tinha que acabar não o New York Pro tem que acabar tanto que é ridículo perdeu a credibilidade o campeonato é ridículo o árbitro central do Olímpia ter um campeonato dele que ele recebe alguns faz um vídeo encontra na sala dá conselho pra alguns e tal eu acho que isso não deveria acontecer tá ligado porque esse ano foi super fraco de novo eu não digo nada ele ter o campeonato ele ficar em off e deixar o pessoal tocando o campeonato mas tem todo o circuito ali é isso exatamente é perdeu o prestígio New York Pro não é mais a mesma coisa tanto que foi em Tampa fizeram durante a pandemia foi um negócio assim fizeram em outro lugar e aí voltou o campeonato consagrado o segundo sempre foi o segundo maior da temporada porque quando eu falo temporada o Olímpia não é temporada o Olímpia é o temporada é Arnold primeiro e New York era o segundo quem que vem depois Sérgio Tion cara eu acho que os Arnold tipo o Arnold Europa né o Austrália e aí e aí o o Obrigado.